Alô, Thiago? Alô, Alô, sim. Tá em casa? Tá, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Avisa todo mundo da rapaziada aí, se você quiser pegar sua câmera, seu celular, alguma coisa, tipo, grava pra mim que eu tô chegando com uma novidade em casa. Mas eu tô sentindo um número de caras? É, é isso mesmo. Não. Mano, vê se você lembra desse som aqui, ó. Você lembra desse som? Você nem ouviu. Meu Deus. Vou ligar pra ele de novo. O carro tá conectado no bloco. Meu Deus. Ele tá chegando perto de casa e o Thiago me atende. Vai, Thiago. Me atende, aí. Valeu. Oi, Thiago. Tá, já juntei a galera aqui. Isso, moleque. É, que tá chegando. Mano, vocês não tá ligado na novidade que eu vou levar pra vocês. Vocês não vão entender nada. Qual demorou? Eu vou bugar a cabeça de vocês. Vamos falar. Thiago, você não tá ligado. Bloco que você não vai estar aqui. Mano, na hora que você rever, você não vai acreditar, mano. É sério. Eu tô escutando barulho de Porsche. Mano, Lucas, eu vou chegar aí. Tchau. Tchau. É, molecada. Eles não vão entender nada que eu não vendi a minha Porsche. Mano, começando mais um vídeo pra vocês. É o salão da Hort. E hoje, rapaziada, eu estou com a minha antiga Porsche e vou falar pros meus amigos que eu nunca vendi ela. Chama com chão, mano. Não vai me dar muito no vídeo. Mano, eu vou catar e vou falar assim. Gente, eu não vendi minha Porsche e comprei uma Lamborghini, mano. Milionário. Milionário. Os caras mais caras mais caras. Rico, rico. Mas não, mano. Essa Porsche realmente tá vendida. Eu só peguei essa Porsche com o dono atual dela porque ele foi muito parceiro pra mim gravar essa trollagem com os moleque, tá ligado? Mas ela não é minha. Se você quiser entender mais, mano, assiste o último vídeo que eu postei agora. Eu postei hoje de manhã, tá ligado? Falando que eu não vendi a Porsche. Mas, véi, é hoje, mano. A trollagem é agora. Mas pra você entender um pouquinho melhor, olha essa takezinha aí. Olha quem voltou, rapaziada. Mais nova ainda, a minha Porsche 911, meu parceiro. A minha Porsche 911 está comigo. Eu não vendi, eu enganei todo mundo. Mas isso tudo não passa de uma trollagem. Ah, enganei vocês. É isso. De novo, de novo. Eu enganei vocês duas vezes nesse vídeo. Mano, essa aqui, rapaziada, sim, mano. É minha antiga Porsche 911. Eu vendi ela, não é minha, tá bom? Só que eu conheci o dono dessa Porsche, o novo comprador dela. E ele é muito meu amigo, tá ligado? Ele não tem canal no YouTube nem nada, mas ele é um parceiro meu. Tem um restaurante muito famoso aqui em Londrina, tá ligado? E ele agora é o dono dessa Porsche. Eu cheguei nele e falei bem assim, meu parceiro, eu preciso de você. Você não empresta a Porsche pra mim um dia pra me falar pros meus amigos que eu não vendi minha Porsche? Mano, vocês viram então mais ou menos como que vai ser a ideia? E olha do jeito que minha Porsche tá, mano. E olha do jeito que minha Porsche tá, mano. Mano, ela tá um pouco diferente. O ex-douro fez várias modificações nela, tanto na roda, na pinça ali. Mas, mano, agora chegou a hora de mostrar pros meus amigos. É minha Porsche tá de volta. E essa aqui realmente é minha antiga Porsche. É a mesma, não é parecida. Não, é a mesma. É essa aqui que eu andava, tá ligado? Mesma turbina, mesmo os bagulho que eu fiz. Bagulho louco. Vem o carro, vem o carro, vem o carro. É a sua Porsche. Mas vamos lá que eu já tô indo na porta de casa. Vamos lá, vamos lá. É o barulho da turbina. É Porsche, mano. É Porsche, mano. Ele do lado do Caetano que tem o aeropólio de título. Certeza. GTS. GTS. Mas ele vendeu a Lamborghini? Eu não sei, não sei. É barulho de Porsche. É um Porsche, ó. Preto. Parece um Porsche. Mano do céu, cheguei. Ah, municada, você não tá ligado, meu parceiro. Seus otários. Municada, tá entrando. É preto. Tá. Ah, Porsche. Nossa. O que é isso? É o antigo carro dele? Não é, não é. Não é a mesma roda. Comprou outro? Não, é o mesmo. Meu parceiro nunca vendi. Não é? Não é? Milionário, 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 milionário. Mentira, não é possível, né? É verdade, acredita. É o seu carro. É o meu carro. Nem eu sabia. Não vendeu o carro. Mano, eu só tava fazendo um talentasso que vocês tão vendo aí. Você tem uma Lamborghini? E uma Porsche, meu parceiro. Bate aqui, seu carinho. Que YouTube é esse que você tá gravando? Que que esse cara tá fazendo? Renato, milionário, é a Jorca. Você tá fazendo bem a Jorca, hein? Viu a Jorca, o Charles que eu tô fazendo. Mano, mas você nunca vendeu? Nunca vendi. Nossa, ela é envelopada, é a Bonibá, é a originação, é top também, né? Nossa, Leo, o carro prestou uns 100 anos, é novo? Vitrificação, pimpé, as roda, as pinças. Agora o Corvette vem, agora o Corvette vem. Ele vai dar a Lambo e a Porsche no Corvette. Nossa, você vai... Quem que não vai, eu sei? Sem vergonha. Tá ligado, né? Mas é a Lambo, cadê ela? Tá lá em São Paulo, fazendo a embreagem. Kiko, é rico? É que você não tava aqui, você não fugiu. Ó pra você ver, né? O cara fala assim, ah, meu carro estragou. Ah, eu vou levar isso pra arrumar, mas eu vou pegar o meu Porsche que eu escondi de vocês. Por exemplo, a minha Lamborghini, ela tá lá em São Paulo, fazendo a embreagem. E eu vou ficar um tempo sem ela. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha Porsche que tava escondida, pra me usar no dia a dia, né? Porque eu tô milionário gracioso. Como é, amigo? Como é, amigo? Você tá com um tipo de... Agora o Corona não guarda pra mim a minha irmã, não. Sai daí, meu chifrudo. Fala, mano, real. É o mesmo, é o mesmo mesmo. Ó, entra lá e vira a chave. Vai tá o nome do Coronado aqui, ó. Oxê. É, porque, ó. Não é do Coronado, então, é? Tá, mano. Ó, tá vendo? Ó, Coronado. Ué. É que eu queria colocar no meu perfil. Safado. Safado. Nossa, ali, eu vou falar pra você. Mitou, pai. Não, mano, é a mesma Porsche. Como que você se aguentou tanto tempo... Sempre, quando a fez? Nossa, mano, você é pícola. É de barulho. E a hora que ele tava escutando no telefone, eu falei, mano, o assubiu. É muito massa, né? É um cabrinho, ele é um S. Mas você prepara a Lamborghini ou a Porsche? Ai, Leon. Agora que eu voltei com ela. Posso falar? A tecnologia me vira Porsche. Mas o modelo do carro, a Lamborghini, é um carro de brinquedo. Todo mundo que passa na onda, tem como. Isso, eu também acho. Você tem uma Lamborghini, cara. É, eu também acho. Agora, é assim... É lindo, né? É lindo, é lindo. Não, a Porsche é Porsche. Tipo, a tecnologia dela, mano. Você vai te rodar a rotinha? Hã? Por causa dela, eu acho que eu tô sem carro agora. Não, mas eu também. Ah, é verdade, eu tô sem carro, né, tio? Também tô sem carro. É muito massa, né? Nossa, é bonitão. Nossa, eu lembro que era meu sonho. Fez, você subiu. Eu lembro pra isso, Leo. Tá vendendo esse, mano. Já tá escorregada. Mas eu tenho um R.O, tem que vender o R.O. Mas o R.O não tá subindo. Quanto você paga pra ficar o dia inteiro subindo na saurinha? Respeita, respeita. Ah, eu perdi pra você, né? O quê? Nossa, eu vou ganhar do C.A.Lamborguini, Pelaela. Não vai, V10? Eu perdi. Não ganha, não ganha, viu? Vai e oito, vai essas Lamborghini, eu vou ganhar. É, ganha. Eu acho que não ganha nem. Os dois vai V10, mano. Eu acho que... Ah, o meu tá lá em São Paulo. Eu acho que é fazer um mapinha. Eu acho que é o meu motor, na real. Até não é a antiga M2, né? Ah, não. Ele já vai fazer mapinha. Eu já vou fazer... Mano, eu acho que eu vou fazer um mapa de fogo na Lamborghini. É, vai ficar top, hein? Mano, de verdade, mito. Mano, eu lembrei do Renato Garcia, mano, há uns dois, três anos atrás, quando ele escondeu a Porsche Box. Eu lembro que ele fez isso, que é o primeiro. Ele não tá aí. Não tá? Ah, eu queria tentar mostrar pro Renato, mano. Todo mundo precisava dele hoje pra... Cadê o documento da Porsche? Eu quero ver. Ih, ó o Renato. Vixi, tá aí. Cadê? Cadê o documento? Onde que liga? É pra cá, né? Cadê? Eu quero ver papel. Aqui, meu parceiro. Você tá achando que eu tô... Você tá achando que eu tô feliz? Você tá achando que eu tô passando necessidade, ó? Você tá achando que eu tô passando necessidade, ó? Você é interna linda, meu tempo do céu. Depende aqui, ele vai ser conversível. O que deve? É, tá aqui, gente. Vou lembrar a pista. Oh, não. Papel. Marca aí nesse vídeo aí pra você... Marca aí, galera. Vou comprar uma Porsche dessa... Qualzinha essa. Pô, essa pinça também. Amém. Essa pinça daquelas que compram no mercado de plástico é top também, mano. Aquelas capinhas, né? Aquelas capinhas aqui, né? É só a capinha. É que era verde. Nossa, mano, o bagulho deu alta cara, casal. Era verde, né? Era pinta de vermelho. Acendeu o carro. Ficou bonito. Parece que o carro tá em 2024. 2000 e amanhã. Olha o bagulho que cero, mano. É o Brian. É o Brian. Pesadíssimo, irmão. Mano, o Leo tá sem papéis. Pô, eu tô sem papel. Onde ele consegue puxar o nome na placa e... Ixi, o maior trampo. Nem vira. Ah, pô, daí só o Jota. Ah, não. Sai. Ah, eu já tenho aplicativo. Eu tenho aplicativo do... Não, ninguém tá convidando você não, cara. Eu não. Você acha que eu tô... Aí, roça na roda, sério. Roscou, roscou. Cadê meu celular? Pega aí daí, porque eu vou mostrar meu aplicativo do meu... Ah, do Detran? É, meu parceiro. Você tem mesmo, cara? Tá. Nossa, aí tem isso, hein? Muito bem. Ah, olha aí. Não vai no barro. Ah, não. Não vai no barro, não. Não. As rodas. Oh! Ai, tem um buraco lá, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. As rodas é assim, ó. É top. Cadê? É como chama aquele aplicativo 21 e 20? É, carteira digital. Olha, olha, olha o bicho de cachorro. O grau, a máquina de grau. Bicho de cachorro. Brabo, hein, mano. Olha as rodas. Quando eu pintei a rodaninha... Não, meu Deus, o cara aqui tem um Lamborghini com um carro desse. Zerou. Zerou, zerou. De carro? Já era. Zerou. Vem, 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 vem. Ó, vem o que tá fazendo. Não tá entendendo. Olha o negócio que eu tenho de veículo, ó. Chevette tá baixado, 350Z, Honda Haunt, Nova Saveiro e a ba... Ah, não, assim tá falando da minha mãe. Ah, Léo, você tá mentindo pra nós, Léo. É verdade, tá falando da minha mãe. Ah, então você tá mentindo. Tá mentindo. Eu vou ligar pra Janaína. Eu vou ligar pra minha mãe. Se você tivesse com bateria, eu ligava agora pra ela. Não, eu vou ligar pra ela. Janaína, que do que eu sinto. Ô, você sabe... Ô, Boquinha, você aqui sabe puxar a placa. Puxa aí, vê. Puxa aí, ó. Eu tô ligando pra minha mãe, pra vocês verem que eu não tô liso. É... Vai que dá o nome dela. Vocês verem que eu não tô liso. Agora vocês vão começar com essa agora, né? Puxa aí pro Marcio. Ô, mãe. Eu tô liso. É entrar na sua carteira digital e puxa a placa da minha Porsche, por favor. E manda no meu WhatsApp, que eu vou mostrar na cara dos meus amigos aqui, que eles são uns otários. Olha quem tá duvidando do seu amigo aqui, ó. Ninguém falou nada. Manda pra mim, mano. É, ele que levantou nada. É, ele que levantou. Eu não falei nada. Lembra que eu te escondi da Porsche, mãe? Aí, eles não tão acreditando. Eu acredito sim. Peraí, deixa eu ver. Ô, tia, o AdSense do Léo tá tão bom assim... Não, o AdSense do Léo tá tão bom assim que o meu tá errado. Ô, Liso. Nossa, tá fulho. Comprou dois? Manda pra mim, mãe. Manda pra mim. Beijo. É. É. Tchau. Ah, mano, agora eu vou falar pra vocês, viu? O que eu fiz? Eu joguei esse carro no nome da minha mãe, porque não dá pra ter uma Lamborghini e uma Porsche no mesmo nome, né? Um Porsche também. Um Porsche. Quer me botar sem e ficar de R8, Lamborghini? Tipo, me botar sem alguém? Você que tem que me botar sem. Por quê? Tá assando que eu tô liso? A tabela do Ciro. O que? O R8 vale mais que é Porsche? Ah, legal. Morte que não. Tá maluco, mano. Tá maluco. Esse aqui é também que tinha agora. Mas o meu é R$999 mil. Seus olhos, mano. O meu pagou R$940 mil. Puxa aí, eu paguei R$940 mil. Não pagou R$940 mil. Olha como o seu marido é. Não é R$990 mil. Tá maluco, safado. É. Dá um jeito desse marido mentiroso. Viu vídeo, fazendo picos. Viu vídeo. Nossa, é que é algo que eu não quero. Passaram a mão na sua cara. Não, o que? Eu não quero. Então anda de Lamborghini de Porsche. Ah, boa, ruim, viado. Ah, então é isso, gente. Meio milhão à vista. Meio milhão? Meio milhão. Tá achando que eu tô passando necessidade? Não. Tem dois carros? Tá louco? Tem dois carros. Isso. Ah, eu não sei. Mostrei meus amigos, queria que o tia Renato estivesse aqui, mas não tá. Ele nem vai acreditar, ele vai fazer igual o Gui. Cadê o bolo? Vai levantar seus peitos, velho. Mas eu acho que ele vai... Tem medo, depois eu lavo esse carro velho do Gui. Viado. Não olha a porta, não vai entrar. Car watch nobre, cara. Cara, eu comprei de novo. Vem, mano, entra aqui, mano. Galena, entra, hein. Olha o carneri, cadê o pirulito? Vem, mano. Não, 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 não. Vem, mano, vem, mano. Vem, mano. Tá rasgando mesmo, hein? Você não quer contratar eu? Tá rasgando nada, tá guardando tudo, hein. É? Band. Ó, o coronado no sonar, hein. É, mano, é pneu da Ferrari? Ó, ó, ó o que eu dei pro coronado, ó. A Audi, a 5. O Gui, cadê aquele Passat, velho? Sai fora. Pára de querer comprar meu... Opa, lá, cadê o palo? O que que você promete, vira aí? Vem, vem, vem pra equipe Léo da Hornet. Não, não, não. A equipe Gnobre não tá com nada. É quebrado aqui, assim, viu? O Gás vai lá, eu vou, eu vou. Pô, a galera vai, deve ficar bravo com o Gás uma hora e ele tá lascado. Tá quebrado não. Ó, ó. Chama, chama na Hornet. Tá quebrado aqui, ó. É, assim mesmo. É verdade que todo funcionário do Léo da Hornet tem uma Hornet? Isso aqui abaixo, todo carro faz isso. E seu Gico abaixo também? O meu é assim, isso não é nerd, vamos quear. Se você contratar o Gás, se você vai lá e fazer, ele fica muito rico. E ele vai ficar igual o Coronado, vai embora. Vai ficar vagabundo, vai pro rolê. Viu? Eu fico aqui. O meu irmão ganhou Skyline, ele vai pegar a Champions. Viu? Eu quero ganhar a Champions. O meu irmão ganhou Skyline, ele sumiu a mão. Ah, deu o carro, ele nunca mais veio aqui. Mas você faz isso? Eu tô aí? Eu tô aí. Ele vai ver hoje? Acho que não, né? Acho que não, mano. É, então não, deu pra ele ver. Então é isso, rapaziada, vou deixando esse videão por aqui se você gostou. Deixa o like. Ela tá namorando, ó. Hã? Ela tá namorando. Ela tá namorando mesmo? Nossa, então é minha vez lá. Só fiquei esperando ele namorar pra eu pegar ela. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse videozão, deixa muito like. Lembrando, eu não vou contar nada pra eles que isso é uma trollagem. Eu vou deixar todo mundo achando que eu tenho uma Lamborghini e uma Porsche, tá ligado? Mas na verdade, eu não tenho Porsche. Mano, todo mundo acreditou, mano. Que massa. Nossa, foi muito massa. Então é isso. Deixa o like. Valeu, falou aí.